Não me vou, daqui embora sei levar, uma prenda tua sei levar, uma prenda tua... Até há pouco tempo, o João, de 54 anos, levava uma vida normal. Era imigrante no Luxemburgo e trabalhava como contabilista. Uma queda fez com que ficasse vários meses em coma e com lesões graves que o deixaram incapacitado. Regressou a Portugal e está agora a frequentar um dos cursos de formação da Associação Arcial. Nós temos em funcionamento uma medida de formação dirigida à pessoa com deficiência e incapacidade, onde integramos jovens e adultos com dificuldades intelectuais moderadas e ou doença mental grave. Portanto, nos últimos anos, temos vindo a trabalhar, no âmbito desta medida, temos vindo a trabalhar muito no âmbito da doença mental grave. Portanto, são pessoas que passam pela nossa medida de formação, no sentido de reabilitar um conjunto de competências a nível pessoal, social e profissional. Porque o nosso objetivo primeiro e último é a integração profissional destes jovens e adultos na comunidade. Sem os apoios do Fundo Social Europeu, estas formações não seriam viáveis. Esta medida funciona ao abrigo do POIS, do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, portanto, no âmbito do Fundo Social Europeu. E, de facto, esse apoio é fundamental para garantir a integração desta franja da população. Aliás, sem esse apoio, também esta medida de formação não seria possível. Nós, neste momento, temos em funcionamento cursos na área de padaria e pastelaria, cozinha, jardinagem, agricultura, assistentes familiar e apoio à comunidade, geriatria, costura. Lidamos, portanto, com o público, com algumas dificuldades, mas, igualmente, é um desafio poder lidar com ensinados e dar-lhes, realmente, aprendizagem a este público-alvo. Acho que estamos a evoluir bastante, em termos de pastelaria. O meu estágio está a se aproximar, eu quero muito estagiar, porque quero aprender e fazer coisas novas. E que expectativas é que tens depois para o estágio? Eu gostava muito de ficar a trabalhar lá e vou-me esforçar ao máximo. E quando o alto estiver quente, é que pomos isto a cozer e depois leva açúcar com canela no fim? Quando estiver, quando estiver a desventar, leva açúcar com canela. E é bom ensinar e que eles aprendem, eu aprendo muito deles. E é uma família, acaba por se criar alguns laços, acaba por ser a nossa, também fazem parte da nossa família. Aprendeu-se coisas que podiam-se ter através de produtos biológicos, sem químicos e arregou-se lagos, jardins, as sanduízes, a plantação de árvores, a plantação de árvores. Acho que esta formação é importante para eles, para entrar no mercado de trabalho com outras perspectivas do que é a vida na realidade. Porque alguns não têm assim muita noção disso. Muitas não tinham competências nem noção, porque alguns já têm os pais e são dependentes ainda dos pais. A primeira coisa que fiz foi cozer à mão, depois que comecei a aprender a cozer nos papéis e depois que mudei a cozer à máquina, enfiada na máquina e tudo mais. E cá estou. Agora já percebes bem? Sim, sim, já percebes bem. Já percebes bem? Sim, sim, já. São vários os casos de sucesso, de formandos que depois vão trabalhar para empresas do Conselho. É o caso do Carlos, que está atualmente a trabalhar na mais conhecida pastelaria da cidade de Oliveira, do hospital. Nós temos uma pastelaria já há bastante tempo com a Arcial, na questão de reintegrar jovens. Já tivemos cada um dos casos, com sucesso. E neste momento temos aqui um, que é o Carlos, que também tem progredido bastante. Portanto, veio para aqui como estagiário e neste momento tem um contrato de trabalho. Está com tantas limitações, mas está a correr bem. Isto parece não a comunicação com o público, liberta-os um bocado, que eles vinham muito oprimidos. E esta situação de estar aqui no balcão, lidar com o público e connosco, liberta-os mais um bocado. E, portanto, vim para cá e agora estou aqui a trabalhar durante algum tempo, desde que vim para cá. Como é que tem sido aqui a experiência com as pessoas, a trabalhar-os cá? Bem, é mais de atendimento ao balcão, de observar as mesas, tudo de um pouco. Filhos de um Deus menor com novos horizontes encontram caminhos para um futuro mais iluminado. E, portanto, vim para cá.